Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês esse lindo jantar romântico que eu preparei para o Homem e para a Lulu. Hoje nessa noite muito especial, eles vão comer pizza, a Lulu vai comer uma tortinha de morango, batata frita, sorvete, hambúrguer e para beber, ela vai beber coca-cola. O Toby também vai tomar coca-cola, ele vai comer uma rosquinha, hambúrguer, um prato e um cachorro quente. Eles estão aproveitando pra conversar um pouco. Gente, agora eu estou falando baixinho, porque esse presente o Toby vai dar pra Lulu de presente. Eu vou mostrar pra vocês a reação dela, eu acho que ela vai adorar. Lulu, vamos comer primeiro. Adorei a ideia, querido. Então vamos comer logo. Continua. E com muita fome! Ok, tchau, tchau, Nilo. Vai, Nilo. E aí, estava uma delícia essa coca. Ok, tchau, tchau, Nilo. Sério? Vou experimentar também. Jura? Verdade, está maravilhosa. Vou comer o meu sanduíche. Tchau, 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 tchau Ahn...num...num...num...num...num...num...num...coco. Mais! Aháhá! Dudu! Coco-du-du-la! Ha 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 ha! Hum...pana nem mego. Eu vou... Há-cá-cáu algo em bar. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah! Memei coxinha! J.L.A.T.A.R. Comida gostosa! Tô bem, gostinho. Shooter. Ick. Oh, can't he do? Ick. Ick. Estou com amor? É melhor. Tá bom, gente. Não é? Não tem mais nada para sempre. É melhor. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.